O que é o Droidas? O Droidas Supremo, hein? Eu nem vi que tinha essa descrição aqui, nos outros também tinha? Lordes, Droidas Supremo e Lordes... Ah, então aqui em cima são os Lordes e aqui são os Supremos. Opa, mas tem mais um aqui? Ah tá, esse aqui é da missão principal. Tá. A Névoa. Vamos atrás da Névoa então. Suspeito que seja uma mulher pelo nome, né? Mas pode ser um homem também. Investiga o Círculo de Pedras, Dom Davin, no norte de Ulster, ao oeste do rio Islaynei. São três pistas. Tá, beleza. Então, vamos investigar esse Círculo de Pedra. Mundo. Aqui, ó. Fica bem nessa região aqui, o Círculo de Pedra, tá? Então, sem mais delongas, vamos até lá. Beleza, pessoal? Cheguei aqui aonde tá a próxima pista, tá? Vou mostrar pra vocês novamente aqui no mapa. Tá bem nessa colorização aqui, a segunda pista. Tá. Peguem como referência esse rio Islanci aqui, tá? Bem em Dom Davin. Achem essa estátua aqui maluca, e estará aqui a nossa próxima pista. E aí é só nós coletarmos. Próxima pista da Ordem do Danu. Vamos lá olhar. Procure por um barco encalhado, apodrecido, na península de Ulster, perto do reservatório de Foine. Mundo. Reservatório de Foine. Se é um barco, provavelmente tá aqui. Então, bora pra lá, então. Vamos nessa. Beleza, pessoal? Achei a próxima pista. Tá bem aonde eu marquei no mapa mesmo. Tá, tá aqui. Peguem com referência esse reservatório aqui e essa entradinha aqui, ó. Tá? Então tá bem aqui. É só vocês acharem essa coisa maluca aqui, ó. Vou até dar uma afastada aqui, ó. Achei esses espetos, que a pista vai se encontrar aqui, ó. Coletamos a pista e liberamos a névoa. Triam. Aquele dos círculos de pedra. Vamos dar uma olhada onde ele tá no mapa. Marcado, então. Mundo. E ele tá nessa ilha aqui. Deixar ele marcado lá. E simbora eliminar, então, esse cara, né. Da ordem dos druidas. Beleza, pessoal. Cheguei aqui, então. Onde tá o nosso cara. Tá? Ele tá rodeado aí. Tá protegido pelo monte de druidas, né. Vou tentar pegar ele de maneira furtiva. Algo que eu acho que vai ser algo bem difícil. Mas, né. Ali tá ele, ó. Vamos ver se vai dar, né. Um. Um já foi. Dois. Três. Três. E ele já era. Ah, o quê? Bom, pelo menos sobrou ele. Ê. Que é lutar com espadinha? Ah, fala sério, tinha mais um? Já era E é isso aí Mais um da Ordem dos Druidas Eliminado Então, Triam, aquele dos círculos de pedra Foi morto E é isso aí Mais um, então, já foi O nosso próximo alvo vai ser O Sussurro Esse vai ser o próximo alvo No próximo vídeo, beleza? É isso aí, gurizada, espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí